e olha aí pessoal a chuvinha é boa aqui dessa né que não vai ter aí para banda e foranha e aqui nosso amigo Paulo Márcio está chegando aqui no Rio de São Vicente aqui assim vem enxergando um sereninha por aqui, um sereninha vem enxergando estamos por cá amigo, no closetinha